Tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa um like que vocês ficam no canal. Nós estamos aqui no shopping. Nós vamos fazer um vlog. Essa aqui é minha mãe. Oi! Eu vou chamar minha irmã. Chama a minha mãe, que eu estou mostrando. Ali é o meu pai. Aquela ali é a minha irmã. Olha, a loja. Estou mostrando uma boas coisas. Esse aqui é meu irmão, olha. Gente. Corre. Vem, Sté. Aqui. Ele não quer aparecer, gente. Aqui. Gente, cheio de longe. Calma. O cão perdido. Aqui. É o meu irmão. Vem, olha. Vem aqui, olha. Apareceu. Fala para o pessoal. Eu sei. Tudo bem. Olha só. Com a minha irmã. Com a família, né, gente? Não é bom para não fazer. É, eu vou levantar, sim. Ele está procurando algo para fazer. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Ó. Olha, gente. Ó. Tem um monte de coisa do Steec. Vou ver se o meu pai deixa, né? Vamos. Olha gente, olha gente, um dia nós vamos vir aqui comprar também, só que... Olha! É? Olha gente, é o Coisa da Coquete. Olha gente, minha irmã tá doida pra entrar. Gente, tem várias coisas, olha. Também. Gente, eu vou parar de escrever aqui, eu já volto pra falar com vocês. Chama o Alonso, mas já voltou. Vamos aqui. Calma. A gente comeu. Olha, minha irmã quer procurar um negócio do Steve. Gente, algumas coisas eu não gravei, tá? Olha gente, que é um gato. Oi. 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 Esteve. Aqui. Esteve, para ele correr, por favor. Como vocês cabem lá? Gente, né? Vai subir aqui, que eu vou mostrar outro negócio que é das coisas dinossauros. Ai, gente. Vou mostrar um negócio do dinossauro. Eu já mostrei num vídeo curto aí. Uns shorts que eu fiz. Mas eu vou mostrar nesse vídeo também. Que tá ali, ó. Mas eu vou mostrar. Gente. E é aqui, ó. Olha. E é aqui, ó. Olha. Olha como é. Olha. Eu não sei que é restaurante. É. Porque eu sento lá pra te perder. Não. Lá. Então, a gente tá indo. Gente, foi esse o nosso vlog. Aqui. Que nós já tá indo pra casa, né? Foi isso. Tchau. Tchau.